Que Alves, Fred e Domitila Barros conversavam sobre relacionamentos no quintal da casa na madrugada do domingo 29 de janeiro. Domitila quis saber mais sobre os antigos relacionamentos de Ki e questionou um boato envolvendo Fred. Ki explicou que o boato era falso, se tratava de uma história envolvendo sua ex-mulher e um jogador de futebol, mas Fred não entendeu a ligação com ele. Outros participantes questionaram sobre o que estavam conversando e Fred explicou que era um boato falso envolvendo sua ex-mulher e um jogador de futebol, Ki confirmou que era falso.